Música Todo pescador que viaja para a Amazônia tem um único sonho. Ele se prepara direitinho para isso. Para quem nunca pescou pode parecer até uma loucura, mas a gente vai para lá atrás de uma boa briga. Aí ó! Epa! Olha isso, meu camarada! É, só que para chegar tão longe dá um trabalho. Confere comigo no mapa. Saindo de Campinas, a gente foi até Santa Isabel do Rio Negro, passando por Manaus. Ao todo foram quase 8 mil quilômetros entre ida, volta e a pescaria, viajando de tudo quanto é jeito. De avião é tranquilinho, né? Conforto, vista privilegiada, até chegar na Amazônia. Um mundão de água que parece não ter fim. E com tanta água assim, você já sabe, né? Vamos navegar, claro. Saímos desse porto de Manaus. É uma espécie de rodoviária flutuante. O transporte agora é no famoso expresso. Aí ó, com um pouquinho de atraso, porque em Rio é assim, navegação é assim. A gente está pegando o Rio Negro agora, direção a Santa Isabel. E agora, meu camarada, são 20 horas, pelo menos, dentro do barco expresso aqui, navegando, acelerado. Porque o Rio está muito seco, então, bora lá, achar o que fazer. E vamos embora, que Santa Isabel está longe. No expresso tem de tudo. Espaço para 100 pessoas, poltronas, TV, café da manhã, almoço e jantar. Tudo apertadinho, tem que se virar mesmo. E cansa, viu? Bate um sono e ninguém aguenta. Quando chega a madrugada, então, a gente apaga de vez. Desmaia em qualquer canto. Você aí, já está cansado? Imagina a gente quando acorda lá no expresso. Mas enfim, uma hora ele chega. 22 horas. 22 horas. Você acha que pescar é fácil? Enfrenta uma viagem dessa, para você ver. Santa Isabel é um paraíso de pesca. Porque, olha só, fica na margem do Rio Negro. E ainda é cercada por afluentes. Cidade aconchegante. Mas a gente não pode ficar por aqui, não. Nosso barco agora é mais lento. Só que entra em qualquer rio. Isso faz uma diferença. Ele leva a gente até o Jurubaxi. Onde, enfim, depois de três dias viajando, começamos a pescar. Vambora, isca na água. E lógico que quem sabe mais, quem conhece o segredo do lugar, dá um show. Isso aí fica por conta do nosso guia, Gil. É, eu desisti do cantinho, Gil, não. Ai, Gil. Ai, garoto. Ai, Gilzão. Ai, Gilzão. Valeu, parceiro. Bom boletão. Quantos anos de experiência, hein? Tem que ensinar a gente aí. Nós dois estamos só... Ele pediu, ele falou assim, posso dar um arremessinho? Falei, claro que pode, Gil. Todo mundo aqui pode pescar aí, ó. Vai deixar, ó. Olha o bichão lindo. Uuuh, menino bonito. A existência é empurrada. É, meu camarada. Olha que lindo. Tirar esse bicho logo da água, hein. Tá pego. Tá pego, Gilzão, ó. Dois arremessos. Posso arremessar? Claro, todo mundo aqui tem que pescar. O guia também faz parte da história. Porque a estrela é o peixe. Aí, ó. Dois arremessos. Belo do clorebo é borboleta, né? Lindo, lindo, lindo. Muita gente acostumada com borboletinha, ó. Aí você não pode chamar de borboletinha, não. Ah, moleque. Já foi-se embora. Valeu, Gilzão. Aí, parceiro. Valeu, parceiro. Cada lugarzinho tem um segredo. Uma manha. Eu aprendi rápido, viu? Sai do pau, sai do pau. Sai do pau. Opa, opa. Dublé, garoto. É dublé, é dublé, primo. Rapaz, o meu escapou. Que beleza, parceiro. Aqui tá aqui, ó. Aqui tá aqui, ó. O menininho bonitinho. Eita. Boa, boa. Calma, tchacalma, rapaz. Tchacalma, rapaz. Que você só vai aparecer na terra da gente. Bom brigador, hein? Bom, peixe bom pra brigar, ó. Mas depois do que você pegou, Gil, que já deu três quilos, eu não vou nem pesar esse aqui, não. Esse aqui acho que é fiotão. Vamos liberar o bichinho? Soltar o bichinho? Aê, garoto. Procura mais um pouco, pra lá e pra cá. E o Tony, que levou a gente nessa aventura, gosta de ser diferente, viu? Até na hora do encontro com os peixes. O peixe bom, peixe bom. Opa. Saiu de dentro do mato. Opa. O tal do tauá, como é forte, viu? Como é forte. Ele engana a gente, né? Hein, Tony? Engana a gente. A explosão que ele dá na superfície, a gente tem a impressão que é um açú. A gente acha que é um açú gigante. É um tomarepaca. É. A força dele realmente impressiona. Mostra ele aí, Tony, pro Gil explicar pra gente que tudo que é diferente a gente tem que aprender, né? Como tá pegando muito desse tauá, como é que é a diferença, Gil? Isso é a mistura, né? Do borboleta e a diferença do açú, porque o borboleta, ele tem a pintura bem redonda, né? Esse aqui não. Ele já tem a mistura do borboleta com o açú pequeno, né? Que tem que fazer essa diferença. Ela é mais rajada, tem uma listra, né? Que puxa. As pintas dela tem várias pintas amarelas no corpo, né? E tauá porque é amarelo. É, tauá amarelo, né? Tauá quer dizer amarelo. Tauá mirim, né? Aqui na região chamam de tauá mirim porque ele é um... Aqui na língua quer dizer tauá amarelo, mirim pequeno. Pequeno amarelo, né? Pequeno é brabo, hein? Isso. Pequeno é brabo. Você achou que era um açú gigante. Achei que era um açúzão. Aí. Oh, tudo descansadinho. Valeu. Oh, Deus. Eu só adoro você esse, hein? Oh, impressionante, né? Tucunaré Tauá é uma extensa força mais acentuada. Eu tô falando, olha só. Estamos pegando o tucunaré e ele me aparece com outra surpresa. Que linda, cara! Aí, meu irmão! A garota! Oh, ele bateu na minha isca e eu não peguei, caramba! Acho que a aruanã é linda, cara! Aí, ó! Parecida com o filhote do pirarucu. É. Bora devolver? Bora pago. Você tá pegando só coisa diferente, hein? É o tal do Tauá, Tocunaré, que a gente não conhecia, agora a aruanã. Vamos lá, né? Aham! Você gosta de ser diferente, né? Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Igual a todo mundo, não dá. Não pode, não pode. Vambora! Falando em ser diferente, o nosso grupo de pesca tinha de tudo. Policial, empresário, comerciante e um advogado, que não pode faltar em lugar nenhum, né? Doutor Belmiro. E ele tinha uma audiência marcada no Rio. A gente tava ali do lado pra conferir. Fala alguma coisa aí, Belmirão. Aponta a câmera pra ele aí, dog. Aponta a câmera pra ele aí, dog. Fala alguma coisa aí, primo. O bicho não consegue nem falar, rapaz. Aô, que bicho bonito! Aê, Bel! É isso que não, meu irmão. Olha que eu dei um vermelho lindo. Aê, parceiro! Primeiro grande peixe da pescaria. Grande Bel! Curte esse momento que é tão bom quanto pegar, não é? Faltar um bichão desses. Vou dar vontade de mergulhar com ele, Bel. Ele tá dando um show pra câmera aqui, ó, debaixo d'água, meu camarada. Foi-se embora, Bel! Valeu, garoto! Parabéns, meu irmão. Parabéns, parabéns, viu? É nosso, meu irmão, é nosso. Tudo é terra da gente aqui, parceiro. Lindo! Bom, o peixe foi embora. A gente também. Hora de pegar o nosso barquinho e mudar de rio. Mudar de rumo. Seguir atrás de coisas bem maiores. Porque essa aventura de pesca na Amazônia, em Santa Isabel do Rio Negro, tava só começando. Pode apostar nisso. Mudar de rumo. Mudar de rumo.